Música A administração escolar envolve duas coisas, a administração e o escolar. Agora sim, café com pão, agora sim. Por mais óbvio que pareça, isso não é levado em conta. Às vezes é levado nem a administração e quando é levado a administração não é levado em conta o escolar. A administração é o nome mais antigo no Brasil e existem muitas correntes e muita maneira de falar sobre a administração. Eu prefiro conceituar a administração como utilização racional de recursos para atingir determinados fins. Pode bicho, pode pôr. A administração é mediação. Esse conceito é muito bom porque ele corrige dois equívocos seríssimos que existem normalmente sempre que se fala em administração. E acho que vontade de cantar. Esses dois equívocos são os seguintes. Em primeiro lugar, quando se fala em administração, parece que precisa necessariamente ter sempre alguém que administra e alguém que é administrado. Como se o ser humano fosse tão pobre em termos de qualidades que ele não fosse capaz de se auto-administrar. O segundo equívoco é achar que a administração se refere apenas às atividades-meio. Quando você chega na escola e pensa no diretor, é a administração. A secretaria da escola é administrativa. Daí para baixo, parece que não existe mais administração. Essa é uma falha também terrível. E essa falha, ela é, em certo sentido, muito articulada com a outra. Por quê? Esquece-se que a administração permeia todo o processo. Eu trouxe para vocês, nesta tarde, um texto que foi uma produção de texto feita por um dos colegas dessa classe. Quando você está na atividade FIM, que é o processo pedagógico, a situação de ensino, você está utilizando recursos, você está mediando na utilização desses recursos, conhecimento, os comportamentos que você tem, tudo aquilo que você lê, a cultura de modo geral, a sala de aula, a relação entre os educandos, o próprio educando como o verdadeiro objeto que vai ser transformado nesse processo de produção. E isso precisa ser bem feito. Isso precisa ser feito da forma mais econômica possível, quer dizer, despendendo menos recursos possível. Isso precisa ser feito da forma mais adequada possível, utilizando o método adequado, a maneira adequada, levando em conta todas as variáveis aí, para que o aluno aprenda de fato. Aliás, essa é a administração mais importante na escola. Sair do trem ansioso. Esse ansioso está correto? Não. Não, né, gente? Qual é a maneira correta de escrever? Com S? Que vontade de cantar! Ele queria não fazer um texto em prosa, tipo em prosa. Ele queria fazer um texto em rima do que ele passou. Ele quis mostrar o texto, mas não igualzinho os outros. Ele quis mostrar de maneira diferente. Então, o mais importante é que você propicie condições para o aluno querer aprender. Quantas vezes a gente ouve dizer que a educação é muito boa, que a escola é tudo bem, mas a criança não aprendeu porque não quis. É como se você dissesse, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não existe eu educo fulano. Existe eu propicio condições para que fulano se eduque. Ele é o sujeito, ele é o fazedor, ele é o autor. Se é assim, eu preciso conhecê-lo. Se é assim, é diferente ensinar para uma criança e ensinar para um adulto. Fazer uma criança querer aprender é muito difícil. Um adulto é fácil. Estou falando para você. Eu estou utilizando o método mais antigo, mais grosselho e mais rudimentar da pedagogia, que é o do professor explicador. Você está querendo me ouvir, você está aprendendo, nós estamos tendo sucesso sem qualquer nenhum outro recurso didático. Porque você já é um adulto formado. Você já quer aprender, você já tem condições de querer aprender. O que a criança faz na nossa realidade? Ela finge que estuda para ficar livre do estudo. Quando eu falo dessa pedagogia, eu estou falando lá no objetivo. Isso que é a administração. Tem que ver a atividade de fim, como ela se configura. Você tem que saber a anatomia desse produto. Isso vai condicionar todo o modo de tratar o professor. O professor vai ser um ser completamente diferente de um trabalhador comum. Então, tudo isso vai condicionar a organização da escola e o modo de fazer. Mas isso tem que estar presente primeiro, senão não vai haver nunca educação. Como se você quisesse produzir alguma coisa numa empresa qualquer, que você não sabe que coisa é, nunca vai dar certo. Na nossa escola acontece isso. Pretendendo passar só conhecimento, nem conhecimento ela passa. Porque o modo da criança aprender envolve toda a sua personalidade. Porque ela precisa querer aprender. E ela quer aprender, por exemplo, a criança, a sua realidade de sujeito é brincar. Então, se você não sabe ensinar brincando, você não sabe ensinar. Agora sim, boa fumaça... Eu achava que era desinteressante essas poesias que você passava. Mas aí você me incentivou, professora. Os poucos versos que aí vão, é lugar de outros a que os ponho. Tu que me leis, deixe do teu sonho imaginar como serão. E após esse trabalho, também decidi que você é ainda uma grande escritora. Passaram os que ainda vivem e os que já morreram. Tudo que você faz, desde o Ministério da Educação, ou bem antes disso, se não está articulado àquilo que se realiza no processo pedagógico, não serve para nada. É aquilo ali que é a razão de ser. As atividades de meio, a merendeira, a secretaria da escola, o diretor, tudo isso existe em função daquilo. Isso é a administração. Nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. Nas ondas da praia, quem vai me beijar? Quero ser a Adalpha, rainha do mar. Quero ser feliz, nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. Alguma pergunta? Legenda por Sônia Ruberti